Paraná, meu Paraná Quem te conhece não te esquecerá jamais Paraná, meu Paraná Terra querida, recanto dos primeirais Suas belezas simplesmente divinais Tu és sinônimo de belezas naturais Eu que conheço cada canto desse mundo Por te guardo amor profundo, nunca vi nada igual Paraná, meu Paraná Quem te conhece não te esquecerá jamais Paraná, meu Paraná Terra querida, recanto dos primeirais A gralha azul ainda voa no infinito Posso escutar seus gritos, os corfins a ecoar Seus lindos rios se transformam em cataratas A saudade é uma chibata, é difícil não chorar Paraná, meu Paraná Quem te conhece não te esquecerá jamais Paraná, meu Paraná Terra querida, recanto dos primeirais Meu Paraná Meu Paraná Em palavras te confesso Logo será meu regresso Aprendi a te amar Paraná Esse caboclo da terra Esse caboclo da terra das três fronteiras Paraná Paraná Meu Paraná Meu Paraná Quem te conhece não te esquecerá jamais Paraná Meu Paraná Meu Paraná Terra querida, recanto dos primeirais Paraná Meu Paraná Meu Paraná Quem te conhece não te esquecerá jamais Paraná Meu Paraná Meu Paraná Terra querida, recanto dos primeirais Paraná Paraná Minha Lá Un Un Se